Eu batalá, que tem no barra 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 Tchau, tchau Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa E de boca, e de boca, e de boca E de boca, e de boca, e de boca E de boca, e de boca, e de boca E de boca, e de boca, e de boca